Você está pronto para transformar sua vida? Então não perca o vídeo de hoje, onde eu vou falar de 10 poderosas citações do estoicismo que podem mudar completamente como você vê as coisas e elevar sua vida a outro nível. Não perca! Vem comigo nessa transformação! Se você deseja encontrar ensinamentos atemporais para aprimorar sua vida, chegou ao lugar certo. Hoje convidamos você a mergulhar nos ensinamentos do estoicismo, uma filosofia que tem resistido à passagem do tempo. Juntos, vamos explorar 10 frases estoicas que possuem o poder de transformar sua perspectiva e impulsionar sua jornada em direção a uma vida mais plena e significativa. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua mente e sua vida com a sabedoria ancestral do estoicismo. O que não depende de nós não está sob nosso controle. É comum nos preocuparmos com aquilo que não está em nossas mãos, mas será que isso é realmente necessário? Devemos lembrar que não podemos controlar tudo e que isso não deve ser uma fonte de angústia e ansiedade em nossas vidas. Ao invés disso, devemos nos concentrar em direcionar nossas energias para aquilo que realmente podemos influenciar e transformar. Não adianta nos desgastarmos com coisas que não dependem de nós, pois isso só nos afasta da serenidade e da plenitude. Muitas vezes, a chave para a felicidade está em aceitar as coisas como elas são e focar no que podemos mudar. Isso não significa ser passivo, mas sim utilizar nossos recursos mentais e emocionais para construir uma vida mais equilibrada e satisfatória. Por isso, lembrem-se, o verdadeiro poder está em saber distinguir entre o que podemos controlar e o que devemos aceitar com serenidade. Foque no que está sob seu controle e deixe o restante fluir. Assim, você poderá viver de forma mais leve e harmoniosa. Afinal, o que importa é a construção de uma vida plena e feliz. A felicidade é um bem interior. Muitas vezes, pensamos que a felicidade depende das circunstâncias externas. Ter sucesso, ser amado, ter riqueza material. No entanto, a verdadeira felicidade vem de dentro de nós mesmos. É um estado de espírito que podemos cultivar e manter independente dos altos e baixos da vida. Na filosofia estoica, acredita-se que a felicidade genuína é um processo interno. Em vez de procurarmos fora de nós, somos convidados a mergulhar nas profundezas do nosso ser para encontrar a verdadeira alegria e contentamento duradouros. Isso significa compreender que as circunstâncias externas não podem nos trazer felicidade duradoura. Mas sim, é em nosso próprio interior que encontramos o verdadeiro tesouro. Ao abraçar essa perspectiva, nos tornamos capazes de construir uma base sólida para a felicidade. Isso significa que mesmo quando enfrentamos desafios difíceis, podemos continuar felizes e em paz, pois sabemos que a verdadeira felicidade não depende dessas situações externas. Portanto, é importante nos conectar com o nosso eu interior e cultivar um estado de espírito resiliente. Isso significa estar ciente de nossos pensamentos e emoções e aprender a lidar com eles de forma saudável e construtiva. Também significa ser grato pelo que temos e valorizar as experiências positivas em nossa vida. Lembre-se de que a felicidade é um processo, não um destino final. É algo que podemos cultivar e manter em nossas vidas independentemente das circunstâncias. Então, mergulhe em seu interior e descubra a verdadeira fonte da felicidade. Você pode se surpreender com o poder de transformação que isso pode trazer para a sua vida. Aceite o que você não pode mudar. Mude o que você não pode aceitar. Você já parou para refletir sobre como é possível viver uma vida plena e feliz? A resposta pode estar na nobre arte de viver bem, que nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a mudar o que não podemos aceitar. Essa lição tem como base o pensamento estoico, que nos convida a encontrar o equilíbrio entre a aceitação e a ação. Isso significa aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso controle e, ao mesmo tempo, mobilizar nossa energia para transformar o que está em nosso alcance. Mas como colocar isso em prática? Primeiramente, é preciso ter humildade para reconhecer que existem coisas que não podemos mudar. É inútil e até mesmo desgastante tentar controlar situações que estão além do nosso poder. Portanto, é importante aprender a aceitar essas circunstâncias com serenidade. Por outro lado, não podemos ficar inertes diante das situações que podemos mudar. É preciso ter coragem e determinação para agir e transformar aquilo que é possível. Isso requer autoconhecimento e força de vontade, mas é um caminho fundamental para alcançar a autenticidade e o domínio de nossa própria existência. Aceitar o que não podemos mudar e mudar o que não podemos aceitar é um desafio constante, mas que vale a pena ser enfrentado. Ao adotarmos essa perspectiva em nossa vida, aprendemos a lidar melhor com nossas emoções, a ser mais resilientes e a viver de forma mais plena e feliz. Portanto, diante das adversidades, lembre-se dessa nobre arte de viver bem. Aceite o que não pode ser mudado e mude o que não pode ser aceito. Essa é a chave para encontrar o equilíbrio e a felicidade em nossa existência. A verdadeira liberdade é querer apenas o que depende de nós. Segundo a sabedoria estoica, alcançamos essa liberdade plena ao apenas desejarmos aquilo que está sob nosso controle. Em outras palavras, nossa autonomia está em escolher conscientemente aquilo que podemos influenciar, nos libertando das expectativas externas e circunstâncias incontroláveis. A verdadeira liberdade interior não depende de fatores externos, mas sim de uma compreensão profunda de nós mesmos e de nossas próprias escolhas. Mas, quando almejamos apenas aquilo que está em nossas mãos, não ficamos presos às vontades alheias ou às condições externas, nos tornando livres para seguir um caminho autêntico e com propósito. É importante lembrar que a liberdade não está em fazer o que queremos, mas sim em querer apenas o que depende de nós. Isso nos ensina a aceitar aquilo que não podemos mudar e a focar em melhorar aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, a verdadeira liberdade não está em controlar tudo ao nosso redor, mas sim em controlar nossas próprias ações e pensamentos. Viva de acordo com a natureza. A filosofia estoica nos convida a mergulhar em uma jornada de conexão e integração com a natureza. Nesse caminho, somos convidados a nos alinhar com os fluxos e padrões naturais que permeiam nosso universo. Ao reconhecer nossa interdependência com o ambiente que nos cerca, somos guiados a nutrir uma relação simbiótica com a natureza. Trilhar esse caminho nos permite encontrar uma profunda e duradoura paz enquanto nos movemos em sincronia com os ciclos naturais. Na verdade, a plenitude se desdobra quando vivemos em harmonia com a natureza. É como se pudéssemos dançar ao ritmo do universo, nos conectando com nossa essência através da conexão com o mundo natural. Permita-se viver em sintonia com a sabedoria estoica e desfrute de uma vida equilibrada e harmoniosa em meio aos ciclos da natureza. O que não é útil é prejudicial. Devemos discernir com sabedoria entre o que é benéfico e o que é prejudicial em nossa jornada. Essa lição nos encoraja a questionar a utilidade de nossas escolhas, relacionamentos e objetivos. Ao adotarmos uma abordagem criteriosa, somos habilitados a eliminar o que é desnecessário e abraçar aquilo que realmente contribui para o nosso florescimento. A sabedoria estoica nos convida a adotar um estilo de vida desprovido de excessos, onde a simplicidade se torna um guia valioso, apontando-nos para uma existência mais significativa e livre de distrações inúteis. Nesse sentido, é necessário avaliar cuidadosamente nossas ações e escolhas, buscando sempre o que nos proporciona crescimento e evolução pessoal. Afinal, tudo o que não é útil acaba se tornando prejudicial em nossa jornada. Portanto, a orientação estoica nos incentiva a encontrar um equilíbrio saudável entre o útil e o prejudicial, valorizando a simplicidade e a sabedoria em nossas vidas. Com isso, somos capazes de viver de maneira mais plena e consciente, focando no que realmente importa para o nosso bem-estar e felicidade. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Você já parou para refletir sobre como as coisas nos afetam? Segundo o pensamento estoico, não somos perturbados pelas circunstâncias em si, mas sim pela nossa interpretação delas. Isso significa que temos o poder de controlar nossos sentimentos e emoções diante das situações que enfrentamos. Ao invés de sermos vítimas das circunstâncias, podemos escolher como enxergá-las e, assim, mudar nossa reação a elas. Essa perspectiva nos encoraja a questionar a forma como vemos o mundo e a desenvolver uma mente resiliente. Com isso, podemos enfrentar os desafios com mais clareza e equilíbrio, promovendo uma jornada de paz interior e autotransformação. A adversidade é o nosso amigo. A sabedoria estoica nos ensina a encarar a adversidade como uma amiga leal, em vez de uma inimiga. Essa visão nos convida a enxergar os desafios como oportunidades preciosas para nosso crescimento e fortalecimento. Ela nos impulsiona a abraçar os momentos difíceis como professores valiosos, ao invés de obstáculos a serem evitados. Com isso, podemos descobrir a força que reside dentro de nós e nos tornar mais resilientes. Ao transformarmos a adversidade em um catalisador para nosso desenvolvimento pessoal, podemos construir uma vida plena e significativa. Afinal, é através das dificuldades que crescemos e nos tornamos mais fortes. A sabedoria estoica nos mostra que a adversidade não é um inimigo a ser temido, mas sim uma amiga a ser honrada e respeitada. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um desafio, lembre-se das palavras dos estoicos e encare-o de frente. Seja grato pela oportunidade de crescer e se fortalecer e lembre-se que a adversidade pode ser seu maior aliado. Assim, você estará seguindo o caminho para uma vida mais plena e significativa. A melhor vingança é ser diferente do seu adversário. O verdadeiro ato de vingança é ser diferente do seu adversário. Essa frase, extraída da sabedoria estoica, nos convida a refletir sobre a importância de transcendermos a ideia de retaliar em resposta à adversidade. Nessa filosofia, encontramos a virtude como a resposta mais elevada aos conflitos, ao invés de buscar vingança. Isso significa que devemos escolher um caminho oposto ao do nosso adversário, cultivando qualidades como compaixão e crescimento mútuo. Ao adotarmos a virtude como forma de lidar com as situações difíceis, mostramos um poder transformador que vai além da vingança. Ao invés de criar mais conflitos, somos capazes de construir pontes de compreensão e conexão com o outro. Essa máxima nos ilumina para uma expressão mais elevada do nosso eu, baseada na empatia e na construção de relações saudáveis e positivas. Quando escolhemos ser diferentes do nosso adversário, estamos nos permitindo crescer e evoluir como seres humanos. A vida é breve. O conhecimento é eterno. Na filosofia estoica, a ideia de que a vida é efêmera e passageira encontra um significado profundo. Diante dessa realidade, somos levados a questionar a importância do conhecimento e sua relação com a eternidade. Segundo os estoicos, a brevidade do tempo em que estamos aqui contrasta com a possibilidade de alcançar um conhecimento perene, que transcende os limites temporais. Compreender essa dualidade nos convida a buscar constantemente sabedoria, valorizando cada momento de nossa existência como uma oportunidade de aprendizado. Nessa perspectiva, a vida se torna uma jornada em busca do conhecimento, que nos conecta com a eternidade. Cada instante pode ser aproveitado para adquirirmos novas habilidades, ampliar nossa compreensão do mundo e nós mesmos e deixarmos um legado duradouro. A busca pelo conhecimento se torna, então, uma forma de transcender a fugacidade da vida. É um convite a construir uma ponte para a eternidade, enriquecendo nossa jornada e deixando um impacto positivo no mundo. Portanto, desafie-se a valorizar cada momento, dedicando-se ao aprendizado e construindo uma conexão com o eterno através do conhecimento. A vida pode ser breve, mas seu potencial para alcançar a sabedoria é infinito. Após mergulharmos juntos em dez frases estoicas poderosas, está na hora de compartilharmos nossas descobertas. Qual delas foi um verdadeiro despertar para você? Deixe nos comentários abaixo e junte-se à nossa comunidade para receber ainda mais sabedoria e inspiração para uma vida com propósito. Não perca mais tempo. Inscreva-se já e fortaleça sua jornada rumo à plenitude. Agradeço por me acompanhar até aqui. Nos vemos em breve e lembrem-se, a jornada pela sabedoria é eterna e sempre gratificante.